Fala aí galera, esse aqui é o Felipe com mais um feat de XpN11, feat número 512 galera Nós vamos fazer dois foes nesse feat, São Paulo, Congonhas, Pragança, Paulista, Pragança, Paulista, São Paulo, Guarulhos Com o CS972, com a Fly virtual, porque pra que que sobe lá pelo meu canal de aviação Que eu não gravo mais lá, que saiu por alguns motivos, eu foquei pra Fly galera Então, nós vamos fazer esse foe, tá Bom galera, nossa que colasse irá ser na A35L, tá Vou ver se ficamos com combustível Esse cams, que eu sei que essa rolação galera Então bora lá E aí 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 Amém. 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 Bom galera Corra lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.